Quando a música estava aqui, tinha uma parte de instrumentos e culturais. E a música urbana, era a cultura de Moneiro. E, rapidamente, a música era gravada para mim. Quando a gente estava aqui, tinha um potencial muito grande. Quando eu estava com isso, eu pensava, E eu disse que eles não estavam indo para o mundo. E eu disse que eles estavam indo para o mundo. Eles não tinham ouvido a cultura, o ritmo crioula. Então, eu disse que era um bom momento para nos trecer perto. E naturalmente, a sua fama e a sua superstar, O que eu falei é que a gente precisa fazer música mais grande e que a gente conhece a gente. Então, assim é o processo, eu comecei a mix, eu comecei a cortar os placos aqui e botar a água. Eu mandei para Vivi e me disse a Vivi que sabia que era muito bom. Assim, a gente vai pra gente ficar aqui e botar os blocos, vamos pegar, pegar. Todo esse processo a gente tem tempo. Então, a minha mesa vem com a barriga, ela vem com a quarta, a minha mesa tem o guia e a cana, nós temos todos os instrumentos que nos portaram, então, essa é a nossa placa, cera a cabeça junto e, ao final, nós temos uma masterpiece. Bom, eu te dou uma oportunidade, eu te dou uma oportunidade, eu te dou uma oportunidade para invitar a gente para o Guaque, onde é o Guaque, qual é a plataforma que você pode ver? Bom, é o vídeo que você está aqui no YouTube, aqui no YouTube, aqui no meu canal, Feldrick Llewellyn, eu sei o meu nome, mas eu vou pôr o Wee Wee, Vibe de Boneiro, botar a cantiga segura. Wee Wee Vibe de Boneiro, Moca Vibe de Boneiro, Zemba Vibe de Boneiro, a palavra Vibe de Boneiro, botar isso aqui, e eu vou dizer Vibe de Boneiro, esse é o A para trás, não o I. Vibe de Boneiro, mas você está vendo quando você está subindo, é o norte, o outro passado, quando você passa na isla de Boneiro, você está vendo o filme, você está vendo o garrage, você está vendo, a maioria, turista, você está vendo, quando você está vendo, você está vendo, tudo está indo, e você está vendo, você está vendo, não se sabe a cantiga aqui, e talvez, quando eu tive a oportunidade, eu me chamo, Danchi na Unitour, que eu fico parte do entero projeto, Danchi na Turin, com ayuda, com granito, se está vendo, musicalmente, ou para fazer música, , aqueles que estão fazendo Drin, porque nós vamos ver alguns dos, nós estamos em todo lugar, que é um grupo grande, de grande equipe, que o que você tem não mencionado, nós não vamos ver o nosso declínio, o que eu chamo, Danchi, e que é dependente, de que eu vou ver o futuro, a gente está vendo o movimento, e me acompanhando com a Lora Seca Viwi, ou a Lora Seca Ame, Sali, Lega, E não stay clapa do nome, sempre, any time